Boa noite, dez e meia da noite, está no ar mais um Conexão Jovem, seja muito bem-vindo. O programa de hoje está especial, você que acompanha Novo Tempo tem visto um novo programa Bíblia Faça, uma nova roupagem e hoje vamos conversar sobre a Bíblia, sobre a verdade. Não sai daí que o programa está show de bola, vem com a gente. Oi, Luciana, meu nome é Mirna, sou de Lagarto Sergipe e estou aqui com as minhas amigas para mandar um recado super especial para todos que assistem o Conexão Jovem. Não se esqueçam de acessar o arroba PG Conexão Jovem ou www.facebook.com.br Conexão Jovem Oficial. Um beijo para todos. Tchau! Olha só, música ao vivo aqui hoje no Conexão Jovem. Muito obrigada, meninas, pela participação de vocês mais uma vez aqui no programa. E olha só, você que é o nosso Twitter, você viu aí que as meninas mandaram um recado para a gente. Você não pode perder tempo, manda um recado para a gente também. Fala o que você está achando do nosso programa. É muito simples, grava na câmera mesmo, no celular e manda para o nosso e-mail conexãojovem.org.br Não importa onde você está, manda o seu recado para a gente que você vai aparecer, vai se ver aqui na TV Novo Tempo, no Conexão Jovem. Beleza? E olha só, temos, claro, o estudo bíblico para jovens. Eu sempre mostro aqui para vocês, você que gosta de temas interessantes, você que é um jovem inteligente, não pode deixar de pedir estudo bíblico para jovens. Passem no nosso blog novotempo.com.br conexãojovem e saiba como adquirir esse presente aqui do Conexão Jovem da TV Novo Tempo. É um presente para você, gente, é 0800, não pode perder tempo. Manda aí, entra no nosso blog e saiba como adquirir esse presente. Lembrando que estamos com o projeto 1 capítulo por dia da Bíblia até o ano 2015. Se você ler 1 capítulo por dia até o ano 2015, vamos ter lido toda a Bíblia. Então, se você perdeu algum capítulo aí, se adianta ler 2, 3, 4, 5 capítulos. Mas no ano 2015, a gente tem essa meta aí de ter lido toda a Bíblia, beleza? E, claro, o nosso retweet. Você que é o nosso seguidor, os nossos twitter já estão aqui de plantão. Teve gente já antes do programa começar, já tweetando para a gente, querendo saber o tema do programa de hoje. Retwita o link que está aparecendo agora no seu Twitter. E você vai poder, de repente, levar esse DVD aqui, Salmos, da gravadora Novo Tempo. Lembrando que está saindo aí um novo projeto do pastor Daniel Lidi, que vai estar saindo aí daqui a pouquinho, aí no segundo semestre, Filhos de Israel. Então, fique ligado que vai sair coisa nova aí para você na gravadora Novo Tempo. E lembrando também do nosso concurso de fotografia. Estamos no mês do dia do trabalho. Você pode aí observar algumas profissões diferentes. Congela aí uma imagem que te chamou a atenção e posta em nosso mural no Facebook. Facebook.com.br Conexão Jovem Oficial. E, claro, curte a nossa página. Tem muita coisa legal. Então, você que quer acompanhar os bastidores aqui do nosso Conexão Jovem, não pode deixar de curtir a nossa página. Beleza? E agora, já estou aqui com o convidado da noite, que é o assistente de produção também, produtor também, né, Davi? Do programa Bíblia Fácil, que está numa nova roupagem. Meu colega de trabalho, você está assim quase do meu lado. Uma mesa depois, né, Davi? Você está do meu lado ali na produção. Davi, conta para a gente essa nova roupagem. Quem acompanha a TV Novo Tempo, já conhecia o programa Bíblia Fácil, que agora está com um novo formato. Novo apresentador também, que é o pastor Arilton, que daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente também no Conexão Jovem. Conta para a gente do novo formato. A sua formato de reality show, vocês foram para um ambiente diferente. Explica para a gente desse novo projeto do Bíblia Fácil. Legal, Lu. Então, foi o seguinte, o formato do programa esse ano, para essa temporada, é o seguinte, a gente levou eles para um lugar diferente, né, onde eles poderiam ter a prática de exercício físico, uma alimentação diferente, às vezes até um descanso um pouco mais. E o estudo da Bíblia, para eles, também foi apresentado de uma forma diferente, porque são pessoas de lugares diferentes do Brasil, de idades diferentes, mas a mensagem foi a mesma. A mesma, né? Então, foi tudo novidade, mas esse era o objetivo do programa, colocar pessoas diferentes, de idades diferentes, de religiões diferentes, para estudar a mesma mensagem, que é a única, né? É, agora, é interessante esse lance, assim, de um convite para uma nova, uma vida diferente, né? Não só nos princípios, mas no costume da alimentação, no costume da prática da atividade física também. Como é que funcionou, como é que foi o dia a dia com pessoas de vários lugares, culturas diferentes, né, com hábitos diferentes, como é que foi o dia a dia? Pois é, esse era o desafio, na verdade, né? Às vezes, um jovem tem uma ideia diferente de uma pessoa de mais idade, uma mulher pensa diferente de um homem, já parte por aí, né? Então, a gente tinha gente universitária, a gente tinha um senhor de idade, de um pouco mais de idade, do Nordeste, que pensa um pouco diferente de alguém do Sul. E daí, a gente apresenta a Bíblia para eles. Como é que eles vão receber isso? Puxa vida, a Bíblia é uma mensagem só, né? Então, eles entenderam que existe uma verdade lá. Não tem essa de, ah, porque talvez a Bíblia é um livro ali que é um pouco mais difícil de ler, não tem isso. A Bíblia é um livro que passa uma mensagem única. Então, exatamente, todo mundo vai entender. Cada um vai ter a sua forma, às vezes, de perguntar, de questionar alguma coisa, mas a Bíblia vai responder a mesma forma para todos eles. Agora, qual foi a história que mais chamou a atenção aí dos convidados da nova fase do Bíblia Fácil? Qual foi o participante que mais chamou a atenção? Olha, tiveram vários participantes que me chamaram bastante atenção porque a gente fez muita amizade com eles, né? Era, na verdade, era um formato mais de bastidor mesmo. A gente fez amizade com eles, a gente tinha contato com eles fora das gravações. Às vezes, a gente ia para a piscina junto com eles, fazer exercícios, a gente participava de tudo junto com eles. Mas, deixa eu pensar, uma pessoa... Não sei, acho que as duas pessoas que eu mais me identifiquei foram as mais próximas da minha idade, a Ludmilla e a Tairine. Que são as mais jovens, foram as mais jovens, né? Isso, é, as mais jovens de lá. Então, eu acho que eu me identifiquei mais com elas, a gente fez amizade, tenho contato com elas, posto os programas para elas, elas acompanham. E todo o outro pessoal também. Tá, ok. Agora, eu vi um episódio, um programa que me chamou muita atenção, que foi assim, o clima da equipe, né? Um clima, assim, muito harmonioso. Vocês se deslocaram daqui, da TV Novo Tempo, para esse projeto. E foi um clima muito bacana. E a maioria da equipe é composta por jovens, né? E aí, como é que foi esse desafio, vocês estarem fora do ambiente corriqueiro de trabalho de vocês e o envolvimento com outras pessoas também, diante desse projeto? Pois é, dentro da gravação é o seguinte. As pessoas que acompanham o programa aqui, acho que sabem, né? Gravação é uma coisa mais combinada, às vezes você tem tempo para isso, para aquilo. O formato lá não era assim. Não tinha nada combinado, não tinham perguntas combinadas. Então, isso para eles já era uma novidade diferente. A outra coisa, você disse da equipe ser jovem. Aí a gente parte para o exemplo, né? Porque eles saem de lá, da gravação, e eles vão para a vida deles. Às vezes, as meninas jovens vão participar ali da faculdade, vão entrar em contato com a vida delas normalmente. Mas ali dentro com a gente, elas vão ver que na gente, na equipe jovem, pode haver uma mudança. A Bíblia faz uma mudança no comportamento. É uma oportunidade de vocês testemunhar também, né? Exatamente. O testemunho no comportamento, na alimentação, em tudo, na prática de exercício, né? O testemunho parte primeiro das pessoas que estão em contato com você primeiro. Depois, elas vão entrar em contato com as outras pessoas. Mas isso é outra história, né? Ali dentro é o exemplo primeiro. Você soube do desafio que o Chapolin fez para o Pastor Arilton, que é o apresentador do programa, que daqui a pouquinho vai estar com a gente, e para o produtor, que produz o programa junto com você, que é o cantor do Arautos do Rei, o Jairo Souza. Você soube do desafio que o Chapolin fez para eles? Soube, soube sim. Ainda não vi os vídeos. É o seguinte, gente. O Bíblia Fácil teve um integrante, que é o Luciano, que é surfista, e ele topou estudar um pouco mais sobre a Bíblia. Mas ele lançou um desafio. Ele convidou o Pastor Arilton e o Jairo Souza para ir até a praia surfar junto com eles. Olha só que aventura. Roda aí o VT. Bom, para falar sobre esse assunto de estudo da Bíblia para os jovens, eu vim até aqui no litoral e daqui a pouquinho você vai entender por que eu estou aqui no litoral para falar do estudo da Bíblia. Vamos chegar até aqui, Ricardo. Porque quando se fala em estudo da Bíblia, tem um cara que entende tudo sobre esse assunto e dia 14 de abril estreou o programa, a nova temporada do programa Bíblia Fácil. Eu já estou aqui juntamente com os produtores e o apresentador, Pastor Arilton. Beleza? Tudo bem, Pastor? Beleza, Chapolin. Estou aqui pegando a primeira aula aqui sobre surf na vida, viu? Olha só, antes de falar sobre o surf, a gente está falando da importância e o programa Bíblia Fácil começou essa nova temporada dia 14 de abril. É isso mesmo, né? Exatamente. 14 de abril estreou. Foi o primeiro programa ao ar. Maravilha. O pessoal de casa deve estar curioso para saber o que a gente vai falar sobre estudo da Bíblia aqui na praia. Bom, na verdade, quero mostrar aqui de novo o Lu. Beleza, Lu? Beleza. O Lu é um velho parceiro da gente no programa de passagem. A gente gravou umas duas matérias com ele. Peguei umas aulinhas de surf e hoje a gente tem uma surpresa. Lu, é o seguinte, você participou do programa Bíblia Fácil. Gostou? Bacana, muito bom. O lugar também, o Seviza, é um lugar maravilhoso. A produção, fomos muito bem acolhidos lá. E o ensinamento também, né? Do estudo bíblico. Você volta de lá com a cabeça totalmente modificada e tendo um outro ponto de vista em relação às coisas da vida. No programa Bíblia Fácil, a gente mostra um pouco mais de como estudar a Bíblia. E o Luciano aprendeu com o pastor Arilto. Agora é o seguinte, a gente tem um desafio. Ele ensinou você a estudar a Bíblia juntamente com o pastor Jairo, que está aqui, do Arautos, do Arautos do Rei. Agora você, Lu, juntamente com o seu parceiro ali, qual o nome dele? O Jefinho. O Jefinho é o rapaz que trabalha comigo, ele faz pintura na minha prancha, é atleta e compete também e vai estar dando uma força na instrução. Maravilha. Vocês estão em boas mãos agora. Agora vocês vão aprender como surfar, pastor Arilto. Você ensinou o Lu a estudar a Bíblia. Agora é a sua vez, hein? É verdade. Estamos aqui para esse momento desafiante, né? Eu não sei o que é mais difícil, mas o Lu é um bom professor e eu confio na habilidade dele, do colega aqui, que nós vamos sair daqui já semiprofissionais, né, pastor Jairo? Eu estou ansioso. Você acha que vai dar conta? Rapaz, eu estou ansioso, assim. Eu sempre gostei do mar, assim, eu sou do Nordeste, né? Mas o máximo que eu peguei, assim, de onda foi jacaré. Eu não sei, nunca subi numa prancha. Se a gente conseguir ficar uns três segundos em cima dela, já vou sair feliz hoje. Não, com o Luciano vocês vão longe. Luciano, vai lá, começa a aula então aí. As longboards, que é uma prancha grande e tem bastante flutuação, as pranchas largas e bem estável. Hoje o mar não está tão grande, está um mar bem pequeno e mais para aprendizado mesmo. Aí vou passar agora aí uma instrução para vocês aí de como remar, como ficar em pé, como se posicionar na prancha. Aí vamos jogar na água ali, a gente vai estar empurrando vocês aí e vai ser bem divertido. Quando você deitar na prancha, a longarina é que vai dividir o seu corpo. A longarina é essa parte de madeira que fica na prancha. Então metade para cá e metade para cá. Quando for remar, não rema muito deitado não, com a cabeça colada na prancha. Levanta a cabeça, levanta o ombro e sempre olhando para frente, não fica olhando muito para a prancha. Remou, uma mão sempre em forma de concha, pega a água, joga a água bem para trás, com a outra mão também. E ficou em pé, é isso aqui, as duas mãos apoiadas. Evita não subir de joelho, porque de joelho você vai tirar muito a velocidade da prancha. Já sobe reto, um pé atrás e outro pé na frente. E sempre em cima da longarina, não aqui, porque aqui você vai desequilibrar e vai cair para o lado. Então tira a longarina como o centro da prancha, o ponto de equilíbrio da prancha vai estar sempre na longarina. E sempre com o corpo, nunca inclinado para trás, entendeu? Deixa ele manter o corpo reto e joga o corpo um pouco para frente. Mas também nunca muito para frente, senão você vai estar imbicando a prancha, entendeu? A base bem aberta, os braços para frente e cara de surfista, né? Agora vamos ver na água, aqui está parecendo que é fácil, né, mano? Rapaz, eu não sei não, eu não sei se eu inventei um negócio que vai dar um prejuízo aqui, viu? Imagina, dar um prejuízo nesse pastor aqui, eu vou passar muita vergonha aqui na Japão. Isso com certeza, mas eu acho que o pessoal está preparado já, né, Lu? Vamos entrar na água? Está preparado, hoje com a remada vocês não vão ter muito problema, porque a gente vai estar empurrando vocês aí, a onda está pequenininha e vai ser fácil, vai ser legal. Eu tenho uma pergunta para o Luque, para a gente sair na primeira aula como bons alunos, o que nós devemos conseguir fazer? Concentração, se concentra no que está fazendo, vê onde é que está errando, se a prancha está levantando demais, se está perdendo velocidade, se é na remada. Mas com certeza aí na terceira, quarta onda, você já vai estar conseguindo ficar em pé. Hoje vai ser mais isso mesmo, mais para você sentir a prancha, ficar em pé, sentir a onda, sentir o balanço da onda, a energia que a onda tem, não vai dar para fazer muita coisa. A primeira aula de iniciante é isso daí, é mais para ele ficar em pé e conhecer a onda. Daí para frente vai ser com vocês, se quiser dar continuidade no esporte aí, é mais isso daí mesmo, dedicação, concentração e ir embora. Mas beleza, e depois também no programa Bíblia Fácil, que vai estar passando essas imagens no Conexão Jovem, se vocês quiserem saber se vocês estão bons ou não, é só olhar as imagens. Pela imagem já vai dar para saber, né Lu? Vai dar, vai dar sim. Vamos embora então. E aí Ricardão, será que esses meninos não dão conta? Vamos, né? Então beleza, vamos pegar as pranchas agora, hein?